Sai com o PH Kaique vai se complicando É forte ali o jogador da equipe do Magnus Ele vai passando, me tiro cruzado GOOOOOOOL Sabe uma nova jogada ensaiada 3 e 22, faltando para o final da primeira etapa O Magnus vence 1 a 0 A bola caiu no pé do Dudu Dudu, GOOOOOOOL Tem a bola ao Atlântico, esse é o PH Trouxe por dentro, passou no meio de 2 de 3 Fez o passe, boa bola com o Dudu Limpou para a perna canhota GOOOOOOOL Vamos ver a jogada ensaiada do Atlântico Kaique jogou, segunda trave TAYLOR No pé de ferro ganhou o Renan Já arma o contra-ataque Gustavinho cortou GOLAÇO GOOOOOOOL Ganhou o Rick, tentou o passe Vai ficar ali com o Kaique, ele joga contêiner Tá livre hein Pedro Victor pintou mais um GOOOOOOOL Ela voltou ali no Antonioli Tentativa era do Raul, veio tiro cruzado GOOOOOOOL Voltou a bola com o goleiro, a arbitragem diz que não Seguiu o lance, escorou, pintou o gol de empate GOOOOOOOL Achou, pintou o gol da virada Passou o Antonioli ANTONIOLI